Fiel, constante, tão cheio de amor Tão poderoso, meu Senhor, me abraça Me sondas, conheces meu andar E gosta de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Que tu és A minha salvação Gracioso Bondoso Misericordioso Tu és maravilhoso Me abraças Me sondas Conheces meu andar E gosta de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Pra gravar em meu coração Que tu és Deus Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que estás comigo Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Que tu és A minha salvação Tu és Tu és Tu és Tu és A minha salvação Tu és A minha salvação Jesus 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 Obrigado.